Sargento Maico, um grave acidente na MG-71, na noite da sexta-feira, entre Manhoaçu e Simonese, envolvendo uma van de alunos e um automóvel. Como foi o resgate das vítimas desse acidente? Essa ocorrência entrou para a 2ª Companhia de Bombeiros aqui de Manhoaçu, através do 193, onde o atendente foi informado a respeito dessa colisão envolvendo um automóvel e uma van escolar que transportava alunos de uma faculdade daqui da cidade. De imediato, nos deslocamos em comboio até o local do acidente e, assim que nós chegamos no local do fato, nós encontramos a via devidamente sinalizada pela polícia militar estadual, que cuida da parte de trânsito, e, de imediato, nós iniciamos o atendimento às vítimas, que estavam dispersas pelo asfalto, verificando a situação de quem estava consciente e orientado e quem estava em situação mais grave. Fomos até o veículo automotor, o veículo Gol, onde nós identificamos ali o condutor e o passageiro que estavam inconscientes, em gaspe, situação muito grave, e, de imediato, procedemos com a retirada dos mesmos. Foi necessário utilizar o desencarcerador para poder fazer acesso ao carona, uma vez que a porta estava presa e não havia como abrir de forma manual e, assim que nós desvencilhamos, destravamos a porta utilizando a ferramenta desencarcerador, o mesmo foi retirado, pranchado e encaminhado até a unidade de resgate, onde, com o apoio de uma médica do SAMU, foi feita a intubação e a condução do mesmo para o atendimento médico aqui na cidade. A outra vítima, que também estava em estado grave, que era o motorista do veículo, ele foi socorrido pelo pessoal do SAMU, após ser retirado pelos militares dos corpos de bombeiros e também conduzido para o atendimento médico aqui na cidade. Posteriormente, nós continuamos realizando o atendimento às demais vítimas que estavam na avanha escolar, onde nós tínhamos ali uma gestante de sete meses que estava com uma fratura no braço direito e a mesma foi devidamente mobilizada e também conduzida juntamente com outras três vítimas por uma outra ambulância do SAMU, que foi conduzida também aqui para o Hospital Cesar Leite. E, diante de tudo que aconteceu, como não haviam mais viaturas disponíveis, mais quatro vítimas que estavam conscientes, orientadas, deambulando pelo local, apresentando ferimentos na face, escoriações e traumas, não graves, mas leves, elas foram conduzidas pelo caminhão do Corpo de Bombeiros também para atendimento aqui no Hospital Cesar Leite. Sargento, uma ocorrência gravíssima, né, que envolveu um grande número de pessoas e vale destacar nessa ocorrência também a participação do SAMU, que ajudou aí no socorro às vítimas, não só pela equipe médica, mas também no transporte dos pacientes, né? Sim, foi de importância fundamental os agentes do SAMU, que compareceram lá no local e foram super solícios e prestativos, participando aí desse atendimento junto com os militares do Corpo de Bombeiros, uma verdadeira sincronia. Quem acabou ganhando com tudo isso foi a população que recebeu aí um atendimento de qualidade. Obrigado. Obrigado.